Esqueci meu celular dentro da aeronave, levaram embora, eu posso processar a companhia aérea por conta disso? Nesse vídeo a gente vai falar sobre dicas de segurança pra você ter quando você tá viajando só com a sua mala de mão. Oi, eu sou a Amanda Zanoni desse canal, Amandinha por aí, e aqui no meu canal eu te dou várias dicas de como que você pode economizar na sua viagem e com isso viajar cada vez mais. Além de criadora de conteúdo, eu sou advogada e eu já defendi companhia aérea durante muitos anos. Então eu trago um pouquinho da minha experiência, tanto como viajante como advogada, e conto pra vocês quais seguranças que vocês precisam ter quando a gente tá falando aqui de uma viagem. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aí à nossa maratona falando sobre bagagem de mão e a gente vai falar sobre cuidados que você precisa ter quando você tá viajando só com a sua mala de mão. Algumas diquinhas simples vão fazer você viajar com muito mais segurança. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre sete dicas bem práticas pra você conseguir viajar de forma mais segura. E a primeira coisa que eu quero começar a falar com você é sobre a bagagem de mão em si. A bagagem de mão, ela é de responsabilidade do passageiro. Então ela é de nossa responsabilidade. A gente não pode dar bobeira na bagagem de mão, porque se a gente der bobeira a culpa vai ser nossa mesmo. Diferente da bagagem despachada, quando a gente chega no aeroporto, a gente vai lá no balcão da companhia aérea e já despacha, a bagagem fica ali sob responsabilidade da companhia aérea. A bagagem de mão e o item pessoal, não. Eles ficam sob nossa responsabilidade. Então a gente sempre tem que estar atento, porque a gente já viu aí, né gente, diversas situações de furto de bagagem de mão. Tem gente aí, pilantra em tudo quanto é lugar. Tem gente de maldade em tudo quanto é lugar. E a gente já viu aí situações que as pessoas vão, pegam a bagagem quando a outra tá distraída. Em banheiro, acabam pegando a bagagem. Além disso, existem os próprios passageiros que acabam esquecendo algum item ali no bolsão da frente, no próprio assento. Então a gente tem que ter alguns cuidados, porque essa bagagem de mão e o item pessoal ficam sob nossa responsabilidade. Então é tudo responsabilidade nossa com relação aos cuidados. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sete dicas bem tranquilas de segurança e não passar perrengue com a sua mala de mão. E antes da gente dar sequência aqui no vídeo, eu quero te pedir que se você tá chegando aqui no meu canal por esse vídeo e ainda não tava inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá essa moral aí que isso faz o canal cada vez mais crescer e eu posso trazer mais dicas pra vocês. Mas bora lá, chega de faladeira e vamos falar aí dessas sete diquinhas. A ideia com esse vídeo não é te assustar, é fazer com que você só fique mais atento pra você ter mais cuidado. Por quê? Eu sei que quando a gente tá fazendo uma viagem ali, a gente tá descansando, a gente tá de férias e a gente acaba desligando o nosso radazinho de atenção. E a gente não pode fazer isso, gente. Infelizmente, a gente tem que ficar atento tanto quando a gente tá fazendo uma viagem internacional quanto a gente tá fazendo uma viagem nacional também. E a dica 1 é ficar de olho ali na sua bagagem no aeroporto. Existem muitas situações que a gente vê por aí que as pessoas abrem a mala, colocam coisas dentro da sua mala. Tem coisas também, situações de que as pessoas trocam a mala, colocam uma mala parecida com a sua e fazem essa troca aí. Às vezes tem droga na mala, enfim, existem diversas situações. Então sempre fiquem de olho na mala de vocês. Não deixem a mala do lado de fora. Eu vejo situações também de pessoas que vão no banheiro e deixam a mala do lado de fora. Não façam isso. Coloquem a mala ali. Normalmente os banheiros de aeroportos são mais espaçados. Coloquem a mala ali junto com você. Não deixe sua mala sozinha, é hipótese alguma. Dica 2. Documentos e itens pessoais no geral, medicamentos, devem ir junto com você. E aí eu até te aconselho que além de você levar o item pessoal e a mala, leve aí uma bolsinha ou uma pochete pra ficar ali bem coladinho com você, esses documentos. E se alguém no aeroporto reclamar, dizer que você tá levando 3 itens em vez de tá levando 2, coloca ali dentro da mochila. Não vai ter problema nenhum. Quando você passar ali daquele momento do raio-x, você coloca de novo. Por quê? Aí fica grudadinho ali com você e facilita isso no seu deslocamento e te deixa de forma mais segura. Você deixa ali o passaporte, a identidade, o celular, tudo bem pertinho de você e não precisa ali ficar atento a mais itens, né? Então você consegue ficar ali bem grudadinho com você e já te trazer mais segurança. Dinheiro também, né, gente? Então coloquem ali itens pessoais, documentos, medicamentos, dinheiro, tudo ali bem próximo de você. Dica 3. Quando você for passar ali no raio-x, você tem que colocar os seus itens na bandeja, não larguem os seus itens, acompanhem os seus itens até o final da bandeja, até o final do raio-x. Coloquem ali, você vai ter que separar os seus itens, né? Normalmente a gente coloca ali o notebook do lado de fora que eles pedem e aí às vezes você tá com o celular no bolso, acaba colocando o celular solto na bandeja. Isso não é a melhor forma. Se você puder, coloque dentro ali sempre do seu item pessoal porque vai ser mais difícil de alguém abrir e retirar. Então você coloca ali tudo direitinho e acompanha até o final da bandeja, tá? Não deixe ali solto porque pode ser que nesse momento, né, a gente já viu aí também vídeos que viralizaram de funcionários do próprio aeroporto mexendo nos itens. Então tomem esses mínimos cuidados que já vão te garantir. E bora pra dica 4. Dica 4. Sempre que possível, coloque a sua mala em cima do seu assento, tá? Então às vezes as pessoas querem colocar lá na frente pra facilitar na hora da saída, mas o ideal, gente, é colocar a mala em cima do seu assento porque você tá vendo. Além disso, quando você coloca lá na frente, você tá pegando um lugar de outro passageiro, né? Então coloca ali em cima do seu assento pra você ficar sempre visível ali na sua direção pra você ficar atento ali à sua mala. Então sempre que possível, coloque ela ali em cima do seu assento, bem direitinho na sua direção pra você ficar de olho. E eu já vou seguir, já vou te falar aí quais as outras 3 dicas, mas eu queria falar com você que se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa aqui o like, dá um confere aqui se você deixou, porque isso faz com que o YouTube entenda que o meu vídeo tá sendo legal, que ele tá te ajudando e ele começa a entregar pra outras pessoas. Dica 5. É obrigatório, mãezinha, levar cadeado? Não é obrigatório, mas é legal que na sua mala já tenha um cadeado aqui acoplado ou que você coloque um cadeado. Porque isso facilita, como eu falei, às vezes não tem ali disponibilidade em cima do seu assento pra você deixar a mala. Então você vai ter que colocar em outro lugar e se a mala tá fechadinha, você fica tranquilo, vai ser mais fácil. Ninguém vai conseguir sair do avião com a sua mala, né? Porque você tá lá dentro do avião. Mas podem mexer na sua mala. Então se você deixa ela fechadinha, já fica de forma mais garantida pra você. Tá? Então mesmo sendo mala de mão, eu te aconselho que você feche sempre com um cadeado. Dica 6. Essa dica nem é questão de segurança mesmo. É uma questão até de praticidade pra evitar que você passe o perrengue. Quando você vai passar os seus itens ali no raio-x, os fiscais, eles olham determinados itens específicos. Eles ficam de olho mais nesses itens. Então eles pedem pra você tirar o notebook da bolsa que você estiver levando. Em voos internacionais, eles pedem pra tirar o líquido. Então se puder, facilite, tá? Então você já coloca ali o notebook pra fora, os itens de líquido. Deixe tudo junto ali dentro de um saquinho transparente pra você já tirar. Então facilite essa busca. Pra você não ter que ficar falando, ter que ficar explicando. Às vezes em outra língua. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que a gente tá falando. A gente não sabe se comunicar direito. Então o melhor é você já deixar esses itens que tradicionalmente eles pedem pra tirar já de forma separada. Em voo internacional também, eles pedem pra gente tirar bota, tirar tênis, essas coisas, casaco. Então já facilita a vida ali pra você evitar de passar algum transtorno, ser levado pra um outro lugar, enfim. Facilite ali a vida, deixe tudo separadinho que vai ser mais fácil. Se eles questionarem alguma coisa, você tem mãos e conseguir explicar. E dica 7, parece bobeira, mas não é. Antes de sair do avião, dê uma olhada nos bolsões na frente, no seu assento e veja se você não esqueceu nada. Como eu falei no início desse vídeo, eu fui advogada de companhia aérea durante muitos anos da minha carreira sendo advogada e eu vi muita ação contra a companhia aérea que o passageiro acabava perdendo porque a pessoa esquecia algum item dentro da aeronave e aí quando voltava já não tinha mais. E nem é, às vezes, funcionário da companhia aérea. Às vezes é um outro passageiro que pegou e aí a companhia aérea não é responsável porque a mala de mão é de responsabilidade do passageiro. Então antes de sair da aeronave, dá uma olhada geralzona pra ver se você não esqueceu nada. Principalmente quando é voo internacional, a gente faz de longa distância, acorda meio sonolento. Então dá uma olhada com calma, não fica naquele desespero de sair de dentro do avião porque você pode acabar esquecendo alguma coisa e voltar e não estar mais lá. Então tomem cuidado com essas coisinhas porque mesmo a gente viajando com bagagem de mão a gente tem que ter esses cuidados porque aí a responsabilidade está sobre as nossas costas. E aí, você já se atentava nessas regras de segurança pra viajar só com mala de mão? Me conta nos comentários e agora eu vou deixar vocês com dois vídeos. Se você está fazendo uma viagem e quer saber quais são as regras aí de viajar com mala de mão eu preparei dois vídeos pra você. Um bagagem de mão em voo nacional e o outro de bagagem de mão em voo internacional porque as regrinhas dão uma diferençazinha. E se você quiser saber as regras pra mala despachada deixa aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo. Bora ficar por aí na viagem? Tchau. Tchau.